Tá na hora da previsão do tempo. É minha gente, sextou e não somos os únicos na animação não, viu? O sol vem com tudo nesta sexta-feira e a máxima aqui em Três Lagoas hoje será de 34 graus. Olha, nós temos imagem aqui já, né? Meu diretor já colocou na tela, céu aberto aí, hoje a máxima, então como eu falei pra vocês, é de 34 graus. Hoje, preparem o protetor solar, o tereré, porque olha, o calor promete. Mas atenção para o final de semana que chegou acompanhado de pancadas de chuva. Pois é, a partir de amanhã temos uma probabilidade aí de 50% de chances de chover aqui em Três Lagoas. A parecida do Tabuado, Paranaíba, Inocência, Água Clara e Brasilândia. Mas olha só, a chuva vem e o calorão continua, viu? Vamos saber então como ficam as temperaturas aqui na nossa cidade e região. Bom, Três Lagoas no final de semana nós temos a mínima de 20 graus e a máxima de 35 graus. Brasilândia, bem parecido, né? Também terá uma máxima aí de 35 graus. E Água Clara, 36 graus, um pouquinho mais quente, né? Lembrando que em todas essas cidades teremos pancadas de chuva a qualquer momento. Vamos agora então para a parecida do Tabuado, que também está com máxima de 35 graus, Paranaíba também e Inocência. Como eu falei pra vocês, todas essas cidades podem chover a qualquer momento. Na semana que vem, né? Também está marcando chuva a partir de sexta-feira. Se o calor ameniza, não sei.